boa tarde povo de deus que o senhor jesus abençoe a todos vocês pessoal hoje o meu vídeo é para mostrar e contar para vocês o que que eu fiz para minha planta estrela de natal dar mudas porque eu já tenho essa muda há seis anos e nunca consegui tirar uma muda dela porque toda vez que ela dava o seu primeiro bubo do lado que é igual a esse eu sempre ia para tirar e não conseguia eu não conseguia não dava certo porque quando eu ia para tirar parece que o bubo tinha apodrecido é como se fosse uma mãe que perdesse um filho como se tivesse tido um aborto e o que que eu fiz eu tirei essa planta de dentro do vaso e não coloquei mais dentro do vaso eu só deixei ela assim dentro da terra do mesmo jeito que ela saiu de dentro ela estava plantada num baldinho de tinta aí eu tirei com um bolo de terra e ela permaneceu assim até que começou a sair as mudinhas quando começou a sair as mudinhas eu fui só observando e não mexi eu não mexi nela eu deixei ela e fui só observando e devido a molhar a terra foi caindo vocês podem ver a terra foi caindo e ela tá bem grandona mas o que que acontece é já estamos perto do inverno quando chega perto do inverno ela entra a dormência e suas folhas começa a secar e só fica o bubo já se preparando para soltar suas as minhas lindas flores e por que que eu deixei essa terra ficar assim seca 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 foi para eu não perder esses bulbos que saiu do ladinho dela foi por isso porque se a gente agua demais o que que acontece é aonde a gente perde os bulbos é aonde você perde a sua mudinha que você está em tanto queria, e eu deixei ficar seca assim, para mim está tirando a muda. E aqui, ó, é muito fácil de tirar, tem que tirar com todo cuidado, aqui não importa se quebrar um pouquinho, só ir com calma, devagarzinho, só é difícil a gente filmar com uma mão e fazer com a outra, mas tudo fazendo com calma e com amor, na verdade, em nome de Jesus dá certo. Continuando, pessoal, tinha um vizinho que estava me chamando e eu fui atendê-lo. Então, pessoal, está aqui, ó, consegui pela primeira vez, ó, está vendo? Saiu perfeita, ó, com raiz e agora eu vou estar plantando. E tem essa outra aqui, ó, está vendo? Que eu também vou estar tirando ela. E olha o tamanho dela, pessoal. Agora, o que que eu vou fazer assim, que é o plantar, eu vou estar amarrando ela, vou plantar ela num vaso e vou estar amarrando e vou aguar. Agora, ela vai receber água com vontade, porque pela primeira vez, depois de seis anos, né, pode dizer, eu consegui as mudinhas da planta estrela de Natal. Pessoal, eu já peço a vocês, deixe o seu joinha, não esqueça não, aperte lá, vocês não vão pagar nada por isso. Deixe o seu joinha para me ajudar, se inscreva no canal, aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e deixe o seu comentário. Agora, eu vou estar plantando no vaso e já já a gente volta mostrando ela como que ela ficou. Olha, pessoal, continuando, depois que eu plantei, olha como que ela ficou. Eu cortei aquelas folhas amareladas, replantei e consegui tirar essas duas mudinhas, que foi a que eu tinha mostrado para vocês, ó, saudáveis, com raízes. E, como aqui já está escurecendo, amanhã é que eu vou estar replantando essas duas mudas. Então, pela primeira vez, pessoal, eu consegui duas mudinhas da minha planta estrela de Natal, que nunca eu tinha conseguido. Então, foi desse jeito que eu fiz para mim conseguir a muda dessa planta. Agora, eu vou estar aguando, porque ela estava muito seca. Agora, ela vai beber água com vontade. E mesmo assim, agora, não podemos exagerar também na água. Agora, como eu replantei, eu posso colocar bastante água até a água sair por debaixo. Aí, depois, eu só vou aguar ela quando eu ver que a terra estiver seca, aí eu aguo. Mas, não tão seca, igual do jeito que eu mostrei. Que daquele jeito lá, eu só fiz somente para vocês verem, e vocês entenderem como que eu fiz para mim conseguir as mudas da estrela de Natal. Então, eu consegui duas mudinhas que estão aqui no chão. E amanhã, eu vou estar replantando. Então, não esqueça do seu joinha, pessoal. Deixe o seu joinha para me ajudar. E eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. E agradecer a todos vocês. Gratidão por todos vocês. E ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.